MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis. Car. Rapaziada, estamos aqui no encontro dos Vortex, olha só que legal, aqui na região de Santana estamos aqui e vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui as Blazers, as S10, tem várias coisas aqui legais, vários carros legais aqui da década que a gente gosta também, dos anos 90, 2000 aí, então tem muita coisa bacana eu vou dar uma geralzinha aqui mostrar para vocês, espero que vocês curtam, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e bora lá ver esses Vortex aqui, que galera, os V6 é top. Vamos lá, vamos dar uma olhada e antes de eu mostrar já tem um carro aqui diferenciado também, tem um Versalys, olha que legal é raro ver um Versalys, olha só rapaziada placa preta, muito legal, o guia, olha só que legal muito bacana, né, ó lindo, 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 Versalys guia olha só que legal aqui também, ó Leizona V6, quem não lembra, né da época que a polícia usava esse daqui, tacava o terror à rota olha que lindona, galera e essa aqui, ó, é executível executível, né, muito linda olha só que bacana olha só que bacana, rapaziada os Vortex aí, ó olha que coisa mais linda olha só essa Picard aqui, que top também show de bola, ó logo, logo a gente vai pegar mais uns detalhes dela aí olha só que bacana outra Blazer, muito legal aqui, ó Two Boy, olha só que linda com roda diferenciada, ó da Land Rover olha como ficou legal, como casou tá baixinha lá, ó com certeza tá com mola esportiva muito top, né, rapaziada temos uma outra S10 aqui, ó bonita, né e ó, aqui tem um dojão aqui também olha só que legal o famoso dojão top, né, rapaziada estamos aqui, ó com a galera aqui entre amigos, muito legal olha o Calibre aqui também olha que bonitão bonito esse aqui, ó tem um vizinho meu que tem um desse zero lá na garagem também e é isso aí, rapaziada estamos aqui filmando, mostrando pra vocês, ó a gente tá mais num grupo, né aqui dedicado aos Vortex mas estamos aí trazendo pra vocês, olha um mais bonito que o outro eu lembro na época que isso aqui era um sonho de consumo, né na época a gente veio com com outro aqui que não tem nada a ver não quero nem mostrar isso daqui porque não faz parte aqui do grupo, né mas olha só que legal, rapaziada muito legal e a gente vai tá mostrando essa bela picape aqui em detalhes pra vocês vocês vão curtir rapaziada estamos aqui, ó com o Maurício beleza, galera e ele tem uma S10 americana, galera olha só que legal ele vai tá contando um pouquinho da história da S10 aí é um pouquinho das diferenças dela pra brasileira muito legal e contar um pouquinho da história, né como é que você foi adquirir ela você já tava à procura de uma S10 como é que é a história? na verdade é um sonho de infância, né como muitos carros da gente quando a gente sonha é um sonho distante, né é que há 10 anos atrás eu consegui realizar o sonho essa é a primeira que eu tenho então ela tem um valor um valor diferenciado um valor aí emocional e é um carro que eu apaixonado eu gosto de usar no dia a dia isso provoca alguns detalhes algumas cicatrizes algumas a gente mantém outras que doem na gente a gente tenta ir preservando e consertando, né pra preservar o carro mas respeitando a idade respeitando o uso respeitando os detalhes e é um carro que tá pra cima e pra baixo aí comigo apesar de ter outras opções é um carro que eu gosto de andar no dia a dia é um carro igual você falou, né desde quando eu era novinho já almejava, né já imaginava quando conquista você quer você não quer largar mais, né você quer curtir e viver aquele sonho e outro mais importante você já tem o resto vai fazendo aos poucos hoje ficou mais fácil cuidar de tudo, né claro com a exceção do dinheiro mas não tem segredo manutenção às vezes falta um tempo às vezes falta mais o dinheiro do que o tempo mas nada que impede que faça a gente postar o carro e pausar o sonho e o motorzão dela qual que é? um V6? um V6 é um V6 é um Vortec que deu origem ao nome do clube até é um Vortec 4.3 V6 a diferença desse Vortec para os nacional não é nem questão de ser nacional americano todos os motores usados nas S10 nacionais e nas Blazer são americano são importados o que muda é a versão por causa do ano ela por ser 95 ela usa um sistema de injeção diferenciado dos que chegou aqui no Brasil mas bloco virabrequim bronzina a biela é praticamente o mesmo muda o sistema de injeção fixação de cabeçote coletor de admissão mas é a mesma potência mesmo curso de biela mesma litragem então o final não faz muita diferença eu achei que ela talvez andaria um pouquinho mais ela anda um pouco mais por causa da versão dela a versão SS por conta de ser uma versão esportiva ela tem uma injeção a programação do módulo diferenciado ela gera uns 15 cavalinhos a mais que o vordeca habitual mas por conta se você pegar uma americana que não é uma SS ela tem até menos cavalos do que a nacional ela faz uma diferença faz a diferença por causa da sigla SS a Chevrolet antigamente respeitava bastante essa sigla não era só um adesivo é verdade hoje em dia está complicado hoje em dia é um adesivo que muda você vai ver o carro é o mesmo é verdade eu fui filmar um Onix e aí o Onix esportivo deles lá a Subbiara é pior do que um simples tem só o apelo estético mas na mecânica na desportiva não tem nada é porque um era turbo o outro nem era e era 1.4 eu falei nossa que estranho o normal anda mais é uma realidade bem distante antigamente quando a gente vinha uma sigla GT um SS um GTI é porque era diferente tinha temor os caras respeitavam não era puro você estava mostrando mostra para nós a parte de dentro que você estava mostrando tem algo diferenciado nela esse você colocou já veio nela no teto ali que você falou do computador é um computador de bordo no geral eu gosto de manter o aspecto original mas tem alguns detalhes sutil que acrescenta no carro sem descaracterizar então um deles é o banco eu tirei o carpete para higienizar mas eu pus um banco elétrico não é original dessas versões é original das versões mais modernas e no Brasil ela equipou só as Blazer S10 executivo então ela tem o banco código elétrico e esse banco no caso é um banco de couro original de 95 é um couro legítimo tem as marcas do tempo e eu fico dividido entre com reformar e tirar a originalidade ou manter ali os desgastes e manter o original por enquanto consigo levar se não me incomoda tanto então o volante square bag chegou aqui só nas executivas 2000 também original eu gosto muito do estilo nostálgico é um rádio toca fitas original também fiz a instalação do bluetooth para ter um pouco mais de conforto consigo parelhar o celular mas a estética a luzinha verde a fita ali pendurado até então é algo bem de época olha o rádio aí galera conecto no bluetooth tenho todo o conforto e o console de teto as nacionais nunca vi no MS-10 a Blazer tem aquele console enorme então esse americano não é só um console é um computador de bordo ele mostra o consumo instantâneo a média então achei que acrescentou bem ao modelo do carro ela é 3 lugares banco do meio ali o console levanta dá para levar 3 pessoas apesar do desconforto no resto é todo original é um carro bem original apesar de ser bem diferente para os padrões nacionais aqui diferente das nacionais mas eu gosto dela quando você é moleque você olha e apaixona você fala quero ter assim então não e meio que foi assim com o Astra mas eu já era jovem tinha uns 17 para 18 anos você sonhava eu vi o Astra babava você apaixonou depois você nem se permite tanto mudar aquilo que você conquistou é mais ou menos minha história aqui com a White Shark legal e galera ele é dos nossos gosto de miniatura miniatura lá que bacana miniatura da da própria S10 rebaixada customizada olha só que legal muito legal e é isso aí agradeço aí pela oportunidade a gente está mostrando essa máquina que está ficando cada vez mais rara cada vez mais rara cada vez mais valorizada como todo carro dos anos 90 dos anos 80 está pegando o preço quem tem tem segura que vai cada vez mais difícil e cada vez a gente tenta aprimorar um pouquinho mais para manter o sonho ao vivo é isso aí é isso aí valeu brigadão até mais é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando um pouquinho da galera aí do clube do Vortec que o pessoal goste ele está sempre nos eventos com a gente estava no Chevy Trip Interlagos sempre está nos eventos conosco e hoje fizemos um vídeo especial só mostrando os Vortec isso aí galera obrigado por tudo ficou com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau fui tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma